Olá, Tatu! A Polícia Militar realizou a apreensão de duas armas de fogo na manhã desta quinta-feira em Umarama. Esta ocorrência foi registrada no Parque das Jabuticabeiras. E quem tem mais informações para nos passar a respeito desta situação é o Soldado Cristo da Polícia Militar. Soldado, como que foi esta situação? A ligação 190 ali informava, a senhora ligou dizendo que a mãe dela estava sendo mantida em cárcere. Ela teria uma consulta no hospital e o padrasto ali não queria deixar a mãe dela sair para ir nessa consulta. Aí também teve a informação que esse idoso teria duas armas de fogo na residência. A equipe chegou no local, pediu para ele franquear a entrada da equipe, ele informou que não iria abrir a porta. A equipe precisou fazer o adentramento na residência. Aí lá no local foi localizado aí essas duas armas de fogo de fabricação caseira. Então ele foi trazido aqui para a delegacia e a senhora foi liberada então para acompanhar a filha para fazer a consulta que ela teria. Soldado, essas armas elas estavam municiadas? Uma, a espingarda ali estava municiada e a garruncha ali não estava municiada. E no momento da abordagem, o que esse homem alegou para a Polícia Militar? É, ele está bem confuso né, a idade avançada aí, ele tem aproximadamente 80 anos né, ali ele informou que não precisava liberar a esposa para ir no médico né, que não estava falando muita coisa com coisa ali. Aí foi trazido aqui para a delegacia. São armas de fabricação caseira né? Isso é, armas de fabricação caseira, ele informou que já tem há vários anos essas armas aí e aí foi trazido aqui para a delegacia. Legenda Adriana Zanotto